Bom então, fala aí pessoal do Tranquilo com vocês, vai ter uma hora e aí de volta, ou estamos de volta né, com mais vídeo que a gente tem parte do canal, e aí pessoal, aquela coisa, a gente sempre pediu para o pessoal comentar e se inscrever para dar aquela força, como sempre, fique à vontade, baixe o joinha, principalmente para comentar, e cara, por favor, se você gostar, deixa o joinha aí, pelo menos, e cara, os mapas que eu vou mostrar para vocês foi o da live ali, que eu não consegui fazer, que eu, cara, quando eu vi, não, dá para ver, fazer, mano, e o último que eu estava tentando lá, cara, tipo, cara, eu tentei de primeira, cara, de primeira eu consegui depois, que eu fui atrás do outro dia, ou no caso hoje, que eu estou fazendo o dragão do domingo, cara, eu tentei de primeira e consegui, cara, porque eu só precisava me concentrar, agora, o outro lá, aquele das bolhas, quer dizer, o outro mesmo, mas o primeiro lá, cara, eu resolvi tentar de novo, quando eu vi aquela parte, não tinha o que fazer, só que aí eu pensei, cá comigo, dá para usar a habilidade, eu tentei com a ulti-shall, tá ligado, mas não tinha como, tinha mais coisa, mas, cara, com a Traveler de Gio, a gente podia botar as plataformas ali, e eu consegui, cara, eu já vou espalhar, né, eu consegui, cara, foi uma sofrência, claro que eu vou deixar só a parte, que eu consegui, né, eu não estava falando nem nada, super concentrado, né, Mas, meu, foi, acho que mais de umas duas horas tentando, pessoal, olha, que persistência eu tinha, cara, pra trazer esse vídeo pra vocês, vai ficar meio curto, né, mas, cara, olha, foram umas três horas aí de vídeo, eu acho que, cara, esse, cara, esse, né, pra deixar o like, só pelo sofrimento, cara, acho que eu senti um pai troll ali, cara, falei isso, né, mas, então, é isso, pessoal, só eu comecei aqui, porque, tipo, eu ainda não estou sem editor de vídeo, né, então, não consigo, então, eu vou iniciar esse vídeo com o EBS e com o Format Factory, acho que eu vou cortar e colar tudo num vídeo só, né, beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal, eu já vou me despedir pra vocês, curtam o vídeo aí, claro que vocês não vão ficar com uma sofrência aí, mais de duas horas, né, mas, acho que, cara, vendo ali, vocês, pelo menos, vão ter um gostinho, mais ou menos, né, do que que eu passei pra conseguir passar esse mapa, beleza, pessoal? Então, muito obrigado por tudo, e eu fui, e bom vídeo pra vocês aí, boa diversão aí, com a minha sofrência, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Starfall! Drop! Cut! Starfall! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Morphous! 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 A CIDADE NO BRASIL